Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumentam casos de furtos no período de chuvas, mulheres aprendem estratégias de autodefesa, mutirão de limpeza recolhe entulho de bairros de Belém. Hoje é o dia da saudade, um sentimento traduzido também através da imagem. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança neste período de inverno amazônico. Os dias chuvosos em Belém aumentam a incidência de roubos e a sensação de insegurança. Mas especialistas alertam que manter a cautela e a atenção podem tirar você da condição de alvo dos criminosos. Se andar pelas ruas de Belém em dias de sol já chama a atenção para a nossa segurança, imagina então quando o tempo fecha. Na hora da chuva, há quem nem se atreva a sair de casa porque as ruas estão mais desertas. E aqueles mais corajosos buscam sair sempre em grupo e em lugares mais movimentados. Lugares desertos, isolados e andando sozinho, nem pensar. Quando está chovendo eu não procuro ficar em algum lugar onde tenha um movimento ou tenha pessoas que possam dar mais uma segurança. Não costumo sair, não está chovendo não, está andando em lugares desertos ou considerados vazios, eu evito esses lugares. O que a gente pode observar é que no momento em que ocorre a chuva, as ruas se tornam mais desertas, mais desertas e mais escuras. E esse ambiente acaba favorecendo a ação de pessoas que se aproveitam dessa situação para assaltar. A partir do momento que começa a chover, as pessoas ficam mais vulneráveis porque elas ficam muito mais preocupadas em se proteger da chuva ou em estarem buscando um melhor posicionamento para a sua sombrinha. E é nesse momento que o bandido chega e aborda. Marli já foi assaltada em um dia de chuva enquanto caminhava para o trabalho. Ele vinha se aproximando de mim como se ele fosse perguntar alguma coisa. Foi manhã cedo. Aí ele pegou e meu cordão que eu estava usando, né, e saiu correndo para o lado daqui. E é muito perigoso, muito mesmo. Tanto aqui como aí fora. A falta de atenção pode transformar qualquer pessoa em alvo de criminosos. Normalmente os alvos são pessoas que elas são distraídas. Elas estão andando distraídas, sejam homens, sejam mulheres, utilizando seu celular ou com objetos de valores. Então, a partir do momento que você se distrai, você se coloca em uma situação de alvo. A Hilton procura não dar espaço para que o crime ocorra. Em qualquer lugar que está, sempre observam o ambiente e as pessoas. Sempre, sempre, né, porque a gente, qualquer um setor que você for, até na rua, né, você tem que ter muito cuidado, né, porque você não conhece as pessoas, né, muitas vezes você pensa que uma pessoa do bem, mas é do mal, né. O que a Hilton faz é fortalecer uma cultura de segurança necessária em qualquer situação. A primeira coisa que nós temos que desenvolver é uma cultura de segurança. No caso, tanto para homens como para as meninas. Você tem que, por exemplo, os homens e as mulheres têm que pegar bolsas, mochilas e colocarem sempre na parte da frente do corpo e segurar. Jamais deixar objetos na parte de trás. E muito importante também é o uso do aparelho celular nessas situações. O aparelho celular, ele acaba chamando muita atenção. E no momento em que a rua, ela está mais deserta, o bandido, ele observa aquela oportunidade para ele subtrair aquele objeto. Se você percebe que você está sendo seguido, o que é interessante você fazer? Você procurar um grupo maior de pessoas, você procurar uma loja, você procurar um local onde você possa se abrigar e você possa conversar com outra pessoa lá e dizer olha, eu parei aqui que eu estou desconfiando que eu estou sendo seguido. Naquele seu ato de parar de falar com alguém, às vezes é o bastante para você fazer com que o bandido se afaste de você. Alvos de criminosos durante a chuva também são motociclistas e motoristas de carros. A pista molhada torna a direção mais lenta e é aí que a atenção precisa aumentar. Para os motoristas é importante sempre estarem com o vidro levantado e jamais estar com objetos que chamem a atenção. No caso dos motociclistas, é interessante ele sempre estar observando o que está acontecendo em volta e qualquer movimentação suspeita próxima a ele, ele não ficar parado e sempre estar se locomovendo. E falando em segurança, cerca de 20 homens invadiram a linha do ônibus Guajará Verupeso e assaltaram os passageiros na Avenida Senador Lemos, próximo ao elevado Daniel Berg, no bairro de Valdecães, em Belém, na tarde deste domingo. Na ação, o motorista da linha acabou sendo esfaqueado e foi levado para um hospital. De acordo com testemunhas, eles anunciaram o assalto e proibiram que o motorista parasse nas paradas de ônibus. Mas ele contra-argumentou que não poderia ficar sem parar. Por este motivo, um dos assaltantes o esfaqueou. O SAMU foi acionado e o motorista levado para o hospital. E para combater a violência, o projeto social da Fundação Propaz oferta aulas de defesa pessoal para mulheres. O projeto Eu Sei Me Defender tem foco em mulheres que sofreram algum tipo de agressão ou ameaça e é aberto a toda a comunidade. Andar sozinha na rua é uma atitude que muitas mulheres deixam de fazer por insegurança. O projeto Eu Sei Me Defender, da Fundação Propaz, pretende resgatar essa autonomia e substituir o medo da violência por empoderamento. Eles trazem bem para o nosso cotidiano, para a nossa vivência, de como que ocorre na maioria das vezes os fatos da violência em casa ou o ataque na rua, por exemplo, por chão de cabelo, defesa de quando a gente já está no chão, de como cair. Então, para a gente evitar maiores danos para nós, eu achei muito importante. O programa foi implantado no fim de 2016 e pretende ser uma ação integrada às políticas de proteção à mulher. Nós já trabalhamos com o empoderamento das mulheres de várias formas. No nosso atendimento do dia a dia, recebendo elas, fazendo esse trabalho humanizado com as nossas assistentes sociais e psicólogas. Como dentro do Propaz Mulher nós temos um grupo terapêutico com as psicólogas, nós pensamos em várias mais formas de poder empoderar. Foi como nós descobrimos o projeto da Erika Paz e chamamos ela para agregar e é mais uma forma de empoderamento dessas mulheres. Muitas vezes o medo é de agressores já conhecidos, como ex-companheiros. Para a Erika Paz, lutadora de MMA e facilitadora do curso, o projeto colabora com a autoestima e fortalecimento das mulheres que já são vítimas de violência. É um projeto que começou de um sonho, de uma vontade grande, de pôr uma experiência que eu passei e vi que se eu conseguir me proteger, me defender, eu precisava passar isso para que outras mulheres não passassem por esse tipo de crime. O foco das aulas é a defesa pessoal. As mulheres aprendem a se defender, livrar-se do agressor e procurar ajuda. Resultados incríveis, eu fiquei muito feliz ontem, um pouco até mesmo emocionada. Nós já tivemos uma aluna que sofreu uma tentativa de abuso e já conseguiu evitar. Nós tivemos uma, temos uma outra aluna nossa que, ela era ameaçada no trabalho, ela se sentia ameaçada no trabalho. E depois que ela começou a fazer o trabalho, ela cresceu no trabalho. Tipo, o empoderamento que ela tem, não, não vão me, já não vão mais me colocar de lado, não vão mais tirar esse tipo de brincadeira comigo. Como eu falei para ela, o que melhorou na sua vida? Ela falou tudo. O importante é a defesa, que a gente evite bastante o confronto e só utilizar mesmo se for o caso do agressor. E quando a gente utilizar mesmo, que consiga derrubar o agressor, desestabilizar ele e correr para pedir ajuda. É um dos primeiros conselhos que é dado para a gente. As aulas ocorrem na unidade Propaz da Terra Firme e pretendem alcançar cada vez mais mulheres. Primeiramente, nós vamos ter aqui 30 vagas, né? Mas mesmo tendo mais pessoas, a gente vai organizar para que fiquem várias turmas, alguns dias, isso aí a gente organiza. Se Deus quiser, a gente vai abrir muito mais vagas aí para todo mundo poder participar. Agora, um alerta aos motoristas. A Avenida Damasco, no bairro da Cabanagem, Belém, será interditada a partir de hoje. Carolina Guimarães tem os detalhes. De acordo com a CEMOB, a interdição começou hoje às 8 horas da manhã e deve durar aí 5 dias. A interdição acontece na Avenida Augusto Montenegro, no sentido Entroncamento e Quaraci. Os condutores que precisarem acessar a via deverão seguir pela Augusto Montenegro, dobrar na rua principal do Conjunto Panorama 21 até a passagem São Raimundo e acessar a Avenida Damasco. Agentes da CEMOB estarão no local para fazer as devidas orientações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O nível do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, continua subindo e desalojando famílias. Até este domingo, 53 famílias e mais de 200 pessoas se encontravam nesta situação, de acordo com a Prefeitura do município. As águas subiram 11 centímetros em 24 horas e chegou a marca de 13,84 metros, acima da cota de transbordo de 13 metros. E nós vamos aproveitar agora então para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo aberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 32. Já em Tucuruí, região nordeste do Pará, a previsão é de tempo nublado. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 31. Em Capanema, no estado do Pará, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 32. Amanhã é o último dia para adesão ou parcelamento do Simples Nacional. O Pará tem cerca de 160 mil micro e pequenas empresas beneficiadas pelo Simples e uma parcela delas precisa se regularizar para não ser excluída do programa. Mais de 160 mil empresas participam do regime do Simples Nacional aqui no estado. O programa oferece algumas facilidades, entre elas a redução da tributação. O Simples é um regime de tributação simplificado que atende as micro e pequenas empresas que faturam até 3 milhões e 600 no ano. E eles, de fato, reduzem a carga tributária para as empresas, na maioria das atividades é reduzida, e também simplifica as obrigações acessórias para a apuração dessa tributação. 31 de janeiro é o prazo final para adesão ou parcelamento do Simples. Quem tiver dívidas até maio de 2016 pode optar pelo parcelamento especial. É uma condição diferenciada. Normalmente o parcelamento é feito até 60 meses e esse parcelamento especial vai para 120 meses. É importante dizer que as empresas que têm débito até maio de 2016 devem fazer esse parcelamento até o dia 31, porque senão elas podem correr o risco de serem excluídas do Simples, não poderem fazer a renovação de opção pelo Simples, e isso acarretar em aumento na carga tributária, aumento na necessidade das obrigações acessórias, e obviamente que deixa a empresa numa situação mais delicada em relação à apuração da tributação. Joana, que é dona de uma escola de ensino infantil, optou pelo parcelamento especial, o que facilitou os investimentos na escola. Os valores são menos e é mais fácil, mais prático para a gente conseguir arcar. Eu entrei em contato com o Sebrae, pelo que eu vi na mídia, e eu entrei em contato com o contador e ele veio e, como a minha escola já trabalhava com o Simples, ele disse que não vai ter dificuldade. Então está sendo até um processo bem rápido e o mais interessante nisso para mim é o parcelamento, porque quando você tem uma dívida e que você não tem como pagar aquela dívida logo, de imediato, isso assusta. Mas quando você tem uma oportunidade de parcelar, isso te anima, né? É um processo, assim, muito bom para a gente, te dar um outro ânimo, uma vontade de realmente reorganizar, que é o que a gente está fazendo, né? E ver a possibilidade de poder crescer e melhorar. Quem tiver dúvidas pode procurar o Sebrae, mas o primeiro passo é procurar o contador, verificar o montante do débito, procurar a receita e escolher a melhor opção de parcelamento. É importante que ele procure o seu contador, que o contador faça esse levantamento, apresente ao empreendedor o montante do débito e qual vai ser a condição de pagamento até os 120 meses. Fica a critério do empreendedor definir se vai ser em 120 meses, enfim, dentro do desembolso que ele pode fazer mensal. E o contador vai fazer toda a operação do parcelamento, isso é direto com a Receita Federal e, sem dúvida, as pessoas que têm mais competência para isso são eles. As pequenas empresas são responsáveis por mais de 50% da mão de obra do Estado. Isso significa trabalhador com carteira assinada. E também são essenciais para o bem-estar, comodidade e lazer das pessoas. Duvida! Cerca de 90% dos lugares que frequentamos durante o dia são pequenas empresas, como a padaria que você compra, o pãozinho do café da manhã, também a academia que você faz para manter a saúde, bares, restaurantes, lojas de conveniência, roupas e acessórios e até, muitas vezes, a escolinha que o seu filho estuda. O impacto para o empresário é, de fato, a exclusão do simples. E isso dá a ele uma dificuldade maior de permanecer no mercado. As pequenas empresas têm um nível de crescimento mais acelerado e elas têm sempre uma estrutura voltada para a sua atividade fim. Normalmente, a atividade meio, como a apuração de tributos, ela é uma atividade que demanda uma certa atenção do empresário e que, normalmente, as pequenas empresas estão olhando mais para a atividade fim. E, quando a empresa sai do simples, ela tem uma série de obrigações acessórias que são importantíssimas, que dependem de uma atenção do empresário ou daquele que presta serviço para isso, para o empresário, para tratar essa atividade. É importante que, agora, os empresários atentem para fazer essa regularização. É uma oportunidade única. Não temos previsão de que esse parcelamento será prorrogado. É importante que se faça essa regularização e que, com isso, permita a empresa continuar no simples. Esse, talvez, seja o principal benefício. Se manter no simples com a perspectiva de ter uma carga tributária menor, com um nível de obrigatoriedade da apuração mais simplificada e podendo manter a sua operação no dia a dia. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que o Amazonas registrou 418 casos novos de rancenias no ano passado. A taxa de incidência é de 10,6 por 100 mil habitantes. Na capital, ações de esclarecimento e diagnóstico da doença serão realizados a partir de hoje. O levantamento mostra ainda que em Manaus foram detectados 163 casos novos, o que representou 39% do total no Estado. Em comparação com o ano de 2010, quando ocorreram 15 casos por 100 mil habitantes, houve uma redução de 48%. E o mutirão de limpeza retirou entulhos das ruas dos bairros do Marco e Pedreira. Os bairros são apontados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificações, o SINAM, como os que mais registraram casos de dengue em 2016. Em locais como o canal da rua Visconde de Inhaúm, no bairro da Pedreira, é fácil encontrar entulhos que acumulam água parada, pneus, recipientes plásticos e muito lixo. O mutirão de coleta realizado nos bairros retirou centenas de entulhos. Foram necessárias mais de 50 caçambas e quase 100 agentes de limpeza da Secretaria de Saneamento de Belém. A ação contou também com a colaboração dos moradores, que foram orientados a depositar na porta de casa todo o entulho para a coleta. O objetivo principal, eliminar dos quintais dessas residências os locais que sirvam de criadouro para o Aedes aegypti. Vocês podem participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de enviar o seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, hoje é o dia da saudade, um sentimento traduzido também através da imagem. Voltamos com o Nazaré Notícias falando que a Pró Saúde, a Associação Beneficientes de Assistência Social e Hospitalar, abriu vagas para técnico de enfermagem no Hospital Regional de Altamira, no sudoeste do Pará. São ofertadas seis vagas para aprovimento imediato. Os candidatos devem ter curso técnico de enfermagem. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento arroba hrtprosaude.org.br escrevendo o nome do cargo no assunto da mensagem. Em Giparaná, Rondônia, cursos de formação artística estão com inscrições abertas. São 700 vagas para aulas de balé, artesanato e instrumentos musicais. O início das aulas está previsto para o dia 13 de fevereiro. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, as inscrições devem ser feitas sempre no horário da manhã, no Teatro do Minguinhos, na Unidade das Artes ou na Casa do Artesão de Giparaná. As inscrições começam hoje, mas vão até quando houver vagas. São 200 para os cursos de balé, 300 para o curso de artesanato e 200 para os instrumentos musicais. As aulas estão previstas para começarem no dia 13 de fevereiro. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Nove escolas da rede municipal de Ariquemes, em Rondônia, estão com 529 vagas disponíveis para o ano letivo de 2017. De acordo com a Prefeitura, o período de matrículas para novos estudantes iniciou no dia 23 de janeiro para preencher 2.099 vagas em 19 escolas do município. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o quadro disponível para as matrículas em 2017 é de 204 vagas para as creches, 672 vagas para a pré-escola e 1.038 vagas para o primeiro ao quinto ano, e sendo 187 vagas para o sexto ao nono ano do ensino fundamental. E a Universidade do Estado do Pará divulgará amanhã resultados aprovados no processo seletivo 2017, no PRIZE terceira etapa e no processo seletivo específico para o ingresso no curso de licenciatura em letras na língua brasileira de sinais. Carolina Guimarães tem os detalhes. Toda a programação inicia às 9 horas da manhã quando o reitor da UEPA, Juarez Quaresma, irá fazer uma coletiva junto à imprensa para divulgar os dados gerais da seleção. Depois desse momento, o listão será distribuído às rádios presentes naquele momento e também ficará disponível no site da instituição para consulta no endereço www.epa.br. Boa sorte a todos. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de incentivo ao esporte. Em Belém, o Museu da Universidade Federal do Pará promove nos sábados aulas de capoeira. As aulas são gratuitas e podem participar crianças a partir de 9 anos. Ginga, leveza, movimento e música são alguns itens que compõem uma roda de capoeira. A arte de origem africana traz benefícios ao corpo e à mente. A capoeira, ela, em si, ela engloba toda uma necessidade social de uma criança e de um adolescente. Como? Ela preenche aquele vácuo e a necessidade de estar com alguém. Ela abre a mente, ela expande a matéria física e o psíquico de cada cidadão. A capoeira é uma das principais expressões da identidade brasileira envolvendo música, esporte, dança, filosofia e arte. A prática ajuda a resgatar a história e a cultura do Brasil. E teria lugar mais indicado para isso que não o museu? Por ser um museu e por ser um espaço de difusão da cultura, da arte e da história, então achei interessante trazer algo que faz parte da nossa identidade, da identidade brasileira e algo que está muito em voga atualmente. Tanto que a capoeira é considerada patrimônio da humanidade atualmente, então a ideia era trazer isso e fazer a difusão da capoeira dentro de um espaço que é voltado justamente para isso, que é o museu. Lucas tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele participa da capoeira no museu desde o primeiro dia de projeto. A mãe conta que o pouco tempo de prática já trouxe benefícios ao adolescente. Tem ajudado bastante, porque o Lucas tem problema de hiperatividade, de déficit de atenção, e ele gosta da capoeira. Então ele se concentra, ele fica atento, é uma coisa que estimula bastante ele, ele fica animado com a atividade, está sendo muito bom para ele. As aulas de capoeira fazem parte de um trabalho maior, o projeto social e cultural de resgate infanto-juvenil. O PROSCRID, ele foi criado para o resgate infanto-juvenil, ocupar o tempo suioso da criança e do adolescente. Por quê? Porque atualmente, se vê uma expansão da criminalidade no meio desse público. As aulas no museu são gratuitas e ocorrem nas manhãs de sábado. O projeto recebe pessoas a partir de nove anos. A Biblioteca Pública Arthur Viana da Fundação Cultural do Pará começa as atividades 2017, hoje, com várias programações nas mais de diversas sessões oferecidas pelo espaço. Carolina Guimarães tem mais informações. Os espaços estavam fechados há um ano por conta de uma reforma, mas reabrem em grande estilo, dando início à terceira semana do quadrinho nacional, que traz uma série de programações com oficinas, teatro, contação de histórias para o público a partir de hoje até o dia 2 de fevereiro, lá no terceiro andar, no espaço da Biblioteca. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E a repórter Carolina Guimarães também conversou com o autor de um novo livro sobre a religiosidade paraense. As Igrejas Históricas de Belém, um passeio pelos 400 anos de evangelização da cidade, foram compiladas no livro de Valber Monteiro. Aqui ao meu lado está Valber Monteiro, ele que é jornalista, ocupa lugares no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, também na Academia Paraense de Jornalismo, e é autor e editor deste livro, Igrejas Históricas de Belém. Valber, muito obrigada por conversar aqui conosco. O livro que deu, é uma demanda grande, é um trabalho grande também, né? Com certeza, antes de mais nada, obrigado à TV Nazaré por essa oportunidade de estarmos aqui. Realmente, este livro estava sendo produzido há um pouco mais de um ano. Um trabalho com o qual eu tive a colaboração dos também jornalistas, a Tâmela Almeida e o André Macedo, que me ajudaram muito na pesquisa e na edição dos textos. E o resultado foi essa contribuição que nós queremos dar ao conhecimento das nossas igrejas históricas, das dez igrejas que consideradas, do ponto de vista histórico, as mais importantes da capital. E a gente procura apresentá-las tanto do aspecto da sua importância histórica, como da sua beleza arquitetônica. Uma beleza registrada também pelos fotógrafos Luís Estumano, que é do Voz de Nazaré e também do Ricardo Lima. Fotos suas, né? Isso também. Fotos belíssimas, que a gente consegue ver essa beleza arquitetônica também. Exato. Esse é um convite para que as pessoas, mesmo as que não são católicas, conheçam a riqueza que está nos templos das nossas principais igrejas. muitas vezes a gente sai e vai para outras cidades e fica admirando a beleza das igrejas e não conhece, por exemplo, a Igreja do Carmo e a sua capela da Ordem Terceira do Carmo com todo o seu manancial de arte. Não apenas a parte de religião, mas, acima de tudo, a parte de arte. E eu creio que, do ponto de vista do turismo religioso, essa publicação vai contribuir muito para chamar a atenção para este aspecto que é muito importante da nossa Belém de 400 anos. Este livro, na verdade, deveria ter saído durante os 400 anos de Belém e do próprio Congresso Eucarístico, mas, infelizmente, as circunstâncias da crise econômica não permitiram. Mas está aí agora. O lançamento vai ser na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a partir das 19h, lá no Salão Dom Zico da Paróquia da Santíssima Trindade. Uma das igrejas que está focalizada e que é uma igreja que tem, agora, completa este ano, 204 anos. Muito bem. São, na verdade, 10 igrejas registradas aqui. São igrejas que têm essa importância religiosa e têm essa importância para o turismo religioso, mas aqui também estão catalogados 400 anos da história da cidade de Belém, porque são igrejas importantíssimas no nosso processo de história. 400 anos da evangelização também, da nossa cidade. Nós vamos ver que muitas delas, inclusive, tiveram uma participação ou uma importância capital em eventos históricos da cidade como a cabanagem. Entende? Você vai encontrar nessas páginas a relação das igrejas com movimentos como a cabanagem e também e também a contribuição fantástica do LAND na projeção arquitetônica de algumas das nossas principais igrejas. Um nome tão importante para tantas construções aqui no nosso estado. Valber, muito obrigada. Repete aí, o lançamento vai ser no dia 8? No dia 8 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 19 horas, lá no Salão Dom Zico, atrás da Igreja da Trindade. Estão todos convidados. Eu gostaria de vê-los todos lá. Hoje no Brasil é comemorado o Dia da Saudade, um sentimento que todos já experimentaram, e que muita gente já tentou traduzir. A saudade é uma lembrança, memória e está ligada também à imagem. Música Se queres compreender o que é saudade, terás que, antes de tudo, conhecer, sentir o que é querer viver e o que é ternura, e ter por bem um grande amor, viver. A poesia do mineiro Mário Palmério, musicada por Renato Teixeira, já apontava um caminho para explicar a saudade. E até hoje, muitas são as tentativas. Para mim, é você lembrar de um momento que marcou a sua vida, de um lugar. Hoje, saudade da minha casa, mas assim, eu vejo que a saudade é o preço que você paga por viver momentos inesquecíveis. Então, esse momento aqui é o único. Eu estou com saudade da minha terra, mas também estou conhecendo a cidade de vocês, que é linda. Lembrança, né? Lembrar de algo que passou e que ficou, que foi bom, né? Que ficou registrado. Só momentos bons, saudade é só momentos bons, coisas boas, pessoas boas. A saudade tem a ver com memória, né? Então, essa relação com o passado da gente, né? Ela pode ser, eu acho que ela é sempre rica, né? Porque a gente é o que é pelas coisas que a gente viveu, né? Então, você recordar, você ter relação com o seu passado é importante para a construção da sua personalidade, do que você é. A pesquisadora Cláudia Leão estuda o sentimento através do oposto, do esquecimento e da perda. Porque a saudade é um sentimento humano, né? Ela é um sentimento dentro de uma relação de pertencimento, pertencimento com o lugar. E o que me interessa muito dentro da saudade é não a relação com o lugar especificamente, mas a relação íntima com o outro, né? Na verdade, como é que você, como é que você, o que você sente numa situação de perda, né? O que você sente numa situação onde as coisas deixam de acontecer para você. Então, é a saudade do outro, né? A saudade vem como um sentimento, mas é despertada por uma lembrança. Por isso, ela está estritamente ligada à imagem. Na verdade, a fotografia dentro de todos os outros meios, né? De imagem, de captura de imagem, a fotografia, ela é o modo como a gente lembra, né? Por exemplo, você não lembra como fosse um filme, né? Você lembra, você sonha quase como se fosse um filme, mas a lembrança ela é feita quase como se fosse quadro a quadro, né? E aí, ela é, de fato, o meio com que você se relaciona imediatamente. A fotografia faz com que se preserve um momento, um lugar e desperta a memória toda vez que for revisitada. Para quem é fotógrafo, a relação com o passado é inevitável, né? Quem mexe com imagem, com fotografia, está sempre de alguma maneira registrando e preservando uma memória que vai ter relação com uma saudade futura, né? A poesia de Mário Palmério diz que saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar e viver. No dia a dia, muitas são as recordações que trazem saudade. Para mim, saudade significa saudade de infância. A minha infância é maravilhosa no interior do Pará, em Marabá, tomando banho de rio, viajando de barco com meu pai, indo para o sítio dele, né? Uma vida bem natural, né? Muito em contato com a natureza. Saudade, para mim, remete a um sentimento bom, né? Por isso estamos aqui hoje em Belém, residimos em Parápebas, mas estamos aqui matando um pouco dessa saudade, né? de Belém, cidade das Mangueiras. A gente sente falta, né? Dessa chuva, desse clima, das Mangueiras, e por isso estamos aqui de volta para poder ter esse sentimento bom. Hoje eu estou sentindo saudade de casa, né? Porque eu sou lá do Ceará, de Calcaia, e aí estou aqui em Belém a trabalho, estou sentindo saudade da família, né? Mamãe, dos filhos, do esposo, dos cachorros, saudade de casa mesmo hoje. E você, do que sente saudade? Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. Se queres compreender o que é saudade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui.